Olá, sou Dino Hall, vim dar as boas-vindas e dizer que vou te acompanhar durante este curso, sobre a evolução da arquitetura Z, dos mainframes. Um ótimo curso para você. Agora que você já viu a cara externa de um mainframe, podemos dizer que esta máquina não foi inventada pronta, assim como você está conhecendo. A arquitetura Z, é fruto de uma evolução contínua que começou com o lançamento da arquitetura S, barra, 360. Apesar de existirem arquiteturas anteriores, foi esta que deu início aos mainframes atuais, isto ocorreu formalmente no dia 7 de abril de 1964. Vamos até lá. Esta é uma máquina da arquitetura S, barra, 360 de 24 bits, onde foram implementados diversos recursos inovadores, que sobreviveram até os dias de hoje. Aqui nasceram os princípios e os fundamentos da atual arquitetura Z. Entre eles estão o byte de 8 bits, o código EBCDIC, que substituiu o código BCD, o boot de máquina chamado IPL. Aqui nasceu a separação entre a execução do sistema operacional, dos demais programas. O conceito chamado, Channel Subsystem, separou o processamento das operações de entrada e saída, do processamento dos programas, aumentando, em muito, o desempenho das máquinas. Nesta arquitetura era possível executar programas em COBOL, como também FORTRAN e PL1. As unidades de disco armazenavam até 7 MB de dados, e as unidades de fita até 400 MB de dados. Esta arquitetura, lançada em 1964, foi distribuída nos anos de 1965 até 1978. O S, barra, 360 implementou o código EBCDIC, de 8 bits por byte, expandido o código BCD, dos cartões perfurados de 1928. O EBCDIC, introduziu novos caracteres especiais, além dos alfanuméricos, como os parênteses, sinais e pontuões, este código está em uso até os dias de hoje, além do código ASCII. Esta arquitetura introduziu a perfuradora de cartões, vemos aqui o modelo 029, para cartões de 80 colunas, que foi amplamente utilizado. Cada coluna no cartão representava um caractere, ou seja, um byte. Com isso, um cartão podia armazenar até 80 caracteres. Muitos arquivos no mainframe, seguem o padrão de tamanho de 80 bytes por linha. Mesmo sendo substituído pelas fitas magnéticas nos anos 60, os cartões sobreviveram até os anos 80. Por isso hoje é comum ouvir termos como por exemplo, cartão JOB, cartão CISIM, cartão DD, etc. No final dos anos 60, nasceu o conceito de processamento online de transações. Denominada OLTP. Nesta categoria há dois softwares que sobreviveram até os dias de hoje. Um deles é o CIS, que permite a interação de usuários finais, através de transações. O outro é chamado de IMS, concebido em 1966, para auxiliar no projeto da NASA, chamado Apollo, como sistema de inventário. Os terminais da época, nos anos 60, tinham como base, a máquina de escrever elétrica, chamados 2741. Também começavam o uso de terminais de display, no caso os terminais 2260, que antecederam os famosos 3270. Também nos anos 60 com a arquitetura, barra 360, que nasceu a primeira plataforma de virtualização, com o sistema CMS. Este sistema deu origem ao sistema VM, que se tornou no ZVM. O CMS viabilizou o uso compartilhado da máquina por mais de um usuário e também a criação do conceito da memória virtual.